Hoje eu quero já estar em uma das marcas preferidas do meu closet. Eu tô aqui na Juliana Romano com a própria Juliana Romano. Conta um pouquinho do seu mood board, da coleção que a gente tá vendo aqui. O ponto de partida da coleção foi serenidade, refúgio, a gente vive nessa era digital, tecnológica. Nem me fala, eu preciso demais de um detox. Então, é detox tecnológico. Tecnológico só o detox. Essa é uma estampa que ela é meio bicho, meio acamuflada. É um camuflado que saiu do óbvio. Porque tem coisa mais gostosa do que você sair do óbvio? Você quer um exemplo de um longo que deixa a mulher sexy? É isso, são os recortes, no detalhe, no acabamento. Tem uma fenda também. Na transparência. Pena que tem alguém que não quer aparecer no Quero Já, que tá usando esse top, que tá tão maravilhosa. Eu também acho, podemos convidá-la, né? Só um lookzinho, vai, fala. Tem modelo melhor? Olha, essa aqui é a dupla Juliana Romano. Olha o lookzinho da bebê. É aquele tipo de roupa que a gente usa pra trabalhar de manhã e vai à noite até o jantar e continua linda. Porque não temos tempo pra perder, não é? A mulher hoje em dia trabalha, cuida da casa, cuida do marido, tem eventos sociais. Tem filhos. A gente tá exausta, mas a gente tá linda assim sempre. E não esquecemos do look. Esse é um veludo. Tem o trabalho do Devoré e tem do Lamê, que são os brilhinhos que tem em volta do veludo. Quer um look com brilho e ao mesmo tempo sem brilho? Esse é o tecido perfeito. Pra usar esse decote, o que a gente tem aqui? Olhem isto. A quantidade de cores, modelagem dos bores que ficaram super famosos. E com essa tendência que tem, que a lingerie virou roupa, coloca uma lingerie que virou um outwear. É isso assim que chama? Essa lingerie, ela é feita justamente, ela pode ser mostrada. Olha que delícia pra você usar no final de semana. E sabe o que eu acho legal também? Hoje em dia é uma calça de abrigo. Você quer usar pra trabalhar? Coloca com escarpão de salto. Aí também vai pro provador. Bom, Ju, então agora eu vou pra aquele momento que eu vou sair ainda muito, muito, muito mais linda. Tô louca pra ver. Toda de Juliana Romana. Eu vou sair com o meu primeiro look. Esse tipo de decote, ou você usa com a lingerie, do jeito que eu tô usando, ou se não, você também pode prender ele aqui, colocar um broche, uma bijuteria, uma joia. O meu segundo look é o look pro final de semana, que você vai tá usando uma roupa super confortável e super sexy ao mesmo tempo. Eu adoro misturar camisa de algodão com calça de moletom, e essa não é qualquer calça de moletom, como vocês podem ver. E no meu caso, pra deixar mais sexy, eu coloquei com uma sandália de salto. Espero que vocês tenham adorado. Super com isso. Engasguei. Eu sempre fardo, eu quero ficar um pau, mas eu não consigo, porque eu como e eu bebo, então fica meio difícil. Zero já é 0800. Isso aqui é só serviço. Isso. Isso. Você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma